Bom dia, fala galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então pessoal, várias empresas estão vindo pra cá, para a Osto Luiz. Inclusive agora, Léo Madeiras, recentemente, loja nova Léo Madeiras, é muitas empresas na beira da Osto Luiz, várias empresas. A Osto Luiz se tornou uma das maiores fontes do polo moveleiro de Duque de Caxias. É incrível, várias empresas. Fica com Deus, um abraço e fui!